Fala galera, começando mais um vídeo do Rodela pra vocês, diretamente do Japão E o vídeo de hoje é o seguinte, vamos fazer churrasco aqui num parque, é isso mesmo Na verdade, é aniversário do meu sobrinho, né? E daí meu cunhado resolveu fazer em cima da hora esse aniversário Porque não para de chover aqui no Japão, faz três semanas já que tá chovendo direto E não dá pra planejar, né? Só que aí hoje, domingo, amanheceu o tempo limpo Ele tinha uma carne lá e falou, ah, vamos fazer, queimar uma carne lá, fazer uma festinha pro moleque Então estamos aqui neste parque, né? E vou descer lá agora, vou levar a minha tenda pros caras armarem, entendeu? Porque o sol tá de rachar, meu amigo, pensa num sol Pensa numa... num calor Um calor brabo Cata a minha tenda aqui, véi Pesada ela, hein? Cê é louco, véi, que calor É bom que a tenda é de rodinha, porque é um peso do caramba Tá vendo aqui, ó? Dá pra puxar ela Bora lá Japonesada já tá toda aí também, ó, estacionamento E a gente vai... não vou ficar muito aqui não Porque eu tenho que ir lá na casa do Zé Ruela hoje ainda Então só vou ajudar a armar a tenda aí, comer um pedaço de carne Partir Cheguei aqui no lugar onde tá o churrasco Já tá aqui, ó, o cunhado mais forte do Japão Mais um duplo bríceps aí Ó, a carne já tá como? Hã? Já tá empilhadinha, moleque Aí sim Lua, manda salve aí Camisetona do Brasil representando, no meio do japonês E o Theo, o que você ganhou de presente? Aniversariante? Essa camiseta ainda do... De onde que é essa camiseta? De que time que é? Da Argentina? Aham Conhece pra caramba de futebol, hein? Você ia falar do Brasil, né? Eu ia falar que era do internacional E tá aqui o seu Telmo O sogro do meu cunhado Lá da Amazônia Salve Salve pessoal da Amazônia lá, né seu Telmo? Isso Já tá tomando uma? Como é que tá aí? Hã? Nesse calor desce redondo, né? Então é o seguinte A missão de agora é montar a tenda do Rodelo Porque ó, já tem uma aqui Tem outra aqui E aquela rede é de vocês também, Telmo? Então eu vou dar uma deitada primeiro Depois, né? Vamos armar a tenda aqui já Vamos armar a tenda aqui, galera Ó Não, mas na moral Aqui ó E aquele japonês lá Não tem uma tenda, coitado Dá dó, né Tiago? Dá dó Dá dó nada Uma tenda dessa é baratinha Não compra quem não quer Não quer nem aqui Oferece uns 50 mil Mas não compra Não, mas ali ó Um não tem estrutura nenhum Com guarda-chuva E o outro ali ó Será que tá estruturado? Três barracas Cadeira tudo certinho Mesão Mas agora não vai desbancar Aquela estrutura, seu Telmo Que agora chegou a super Hiper mega barraca do Rodelo Ela vai botar aqui Vai emendar Vai virar uma coisa só Bora lá, galera Vamos montar a barraca aqui agora Pronto, galera Já armamos a tenda do Rodelo Dá um liga aí Como é que ficou a estrutura agora Estruturado Entendeu? Que é tudo nosso aqui ó Que é tudo nosso Tudo nosso assim né Quem chega primeiro Pega o lugar Não é alugado Nem nada De graça Só chega cedo E aqui tem uma rede ó Também Do seu Telmo Vamos ver se dá pra dar uma deitada aqui Vamos ver Como é que tá essa rede Não é pegadinha não Não é deitar Caiu Ah moleque Pézão pra cima Canelona branca Pendurada Cê é louco De barra da árvore Rapaz Top hein Só esperar a carne Cunhado Traz a carne Traz a cerveja Moleque Traz a carne pra cerveja Não é não Seu Telmo É assim Tomar um vento aqui Porque senão Vai morrer cozido Aí ó Só no estilo Top véi Cê é louco Oi Já saiu aí Vou comer que eu vou ter que dar área Pô vou rodar 100km agora véi Eu vou lá no cara que faz churrasqueira Tá ligado Você já viu Vai trazer a nossa Não mano Trazer Vou lá véi Já vou comer a carninha né Que eu tô com fome Aí ó Picanha top Ó galera Aconteceu uma coisa aqui ó Esquisita Meu soco chegou aqui Fala aí mano O que acabou de acontecer aí Ó O japonês vem passear aqui ó O japonês aqui lá ó O japonês lá que tá correndo lá com o cachorro ó O cachorro caga na nossa frente E ele larga aí ó O cachorro vem aqui Fez cocô E o cara não catou Entendeu Cara O que que tinha que fazer Tinha que Tinha que chamar a polícia E mandar ele limpar isso aí Tinha que limpar Porque senão ele pisa aqui agora né Baiano Já tem uma placa aí falando Que não é pra Pra deixar O que o cara faz É verdade Olha lá ó Tem que catar Zé Ruela Próxima vez Vai ele catar esse cocô aí Eu quase falei Não é não Baiano Tem que falar Se ele ver Porra Zé Ruela né mano Já era Mas tá bom Só não pisar aqui mais ó Entendeu Senão vai melar o pé Tá aí o cara que deixou Ir na festa junina Sozinho de chapelão Você não se sente mal Te deixar eu ir sozinho De chapelão numa festa E vocês não Seus Zé Ruela Fala Roubaram 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 Eu tava aí Na multidão Passaram Roubaram o chapéu Roubaram o chapéu Então tá perdoado Falou Se Zé Ruela Vou pegar aqui um bagulho Rapaz O cara traz até piscina Pro parque Mano Vocês é doido mesmo Aí ó Cê é louco Aqui Baiano A piscina aqui Baiano Ô Baiano A piscina aqui Tem que ter um carro Pera aí que nós já vai ajeitar esse carro pra você Caramba Que moto da hora aquela ali Top hein Atropela né Fazer um churrasco Vai encher essa piscina agora Lá no carro Aí galera Nós vamos encher a piscina aqui ó Só colocar no 12 volts do carro Né Aí a piscina aqui que tá com o Baiano Vai Baiano Deixa eu pôr no seu buraco aí Cê tá doido Bota aí Bota aí Aí liga aqui a parada Ó Vai ver Vai capicionar velho Tá indo no ar Baiano Aí galera O bagulho demora Mas enche É barulhinha Botei o Baiano lá pra encher um pouco Estava cansado já Aí galera Enchemos já a boia Tamo levando Não é nada Ó o Marião Chegou ali também Isso aqui é pra criançada Né E o que que um vô não faz Pra ver a alegria do neto E o pai Pra ver a alegria Top hein Aí ó E o calor Tá como Deve estar uns 49 agora Mas tá bom Cê é louco O baiano tá com vergonha A gente tá andando com essa boia aqui Segurando É nada velho Esse cara sabe Esse cara não é bobinho Mas depois de tomar umas cachaça Deitar aqui com água geladinha Botar umas pelotas de gelo Ajuda hein É isso sim É top Mas é isso Estamos chegando já aqui Aí ó Chegamos no lugar Colocamos a boia Ó o pai O pai faz seu nome agora Aqui ó Enche de água e traz moleque É não? Nós já fez nosso nome de ter enchido Panel nenenzinha Nenê Gabi 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 Vem cá com tio Vem cá ver aqui ó Vem ver a piscina aqui Vem Vem ver a piscina aqui Colocando água Ó que da hora Vem cá nenê Vem Pra você ver onde você vai nadar Vem cá Gabi Ah lá Não é bom nós jogar essa piscina Aí ó Que da hora Top Aí ó Aqui tá tudo no esquema Já as barracas Churrasqueira Piscina Entendeu? Já tá tudo no jeito O pessoal já tá chegando Né? É não era bom nós colar Com o meu lugar Que piscina E agora Tá bom aí Tá uma sombrinha aí ó Aqui atrás Que atrás é ruim Ó Nenê Ó Nenê Gabi Ô Nenê Você quer filmar né? Você sabe que você quer filmar né? Mas é isso galera Eu tô indo embora aqui já do churrasco Né? Eu já tinha marcado Que eu ia lá na casa do Zé Ruela Né? Esse churrasco foi marcado agora cedo Então não dá mais pra eu desmarcar lá com o Zé Ruela Então compromisso é compromisso Né? Então Vou partir agora Agora é uma e meia da tarde Vou dar cem quilômetros Vamos ver Quando que eu vou chegar lá Quanto tempo? Vou tentar dar uma Esticadinha aí no pé Pra chegar logo Tá ligado? Porque eu já tô atrasado Era pra eu ter saído daqui meio dia Montar na pradona aqui Queimar o asfalto Beleza? E é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E continuem acompanhando aí Os vídeos do Rodela Que a gente tenta sempre trazer O melhor Conteúdo Pra vocês Que me assistem Beleza? É isso Eu vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou